Oh Deus bendito, sou pequenino, mas já caminho pelo Teu ensino. Sou neste mundo, um peregrino, já me fizeste cidadão do céu. Vivo alegre, empastecido, nada é seu, pois estou contigo. Neste deserto, em Ti me abrigo, já me fizeste cidadão do céu. És minha força e segurança, és meu apoio, minha esperança. És minha vida e confiança, já me fizeste cidadão do céu.